E pra espantar o estresse do dia a dia, nada melhor do que ouvir uma música, né? Aquela que a gente gosta, bom, né? E não é difícil encontrar gente andando pelas ruas ou dentro dos ônibus escutando um som. Mas é preciso cuidado, viu? O uso indevido de fones de ouvido pode trazer riscos pra audição ou até a perda dela de forma irreversível. Não tem nada mais comum hoje em dia do que ouvir música em dispositivos móveis. Seja em qualquer lugar, uma boa parte das pessoas tem no fone de ouvido um companheiro de todas as horas. Como a Bárbara, que praticamente se desliga do mundo quando coloca o aparelho no ouvido. A grande questão é essa aqui. Daqui eu consigo ouvir o que ela tá escutando. E é Red Hot Chili Peppers, parece. Se eu fizer uma pergunta pra ela, ela não vai nem saber que eu tô conversando, né Bárbara? Você tá ouvindo um som muito alto, isso pode prejudicar a sua audição? Tá vendo? É tanta intimidade com os fones de ouvido que está refletindo na boa audição de mais de um bilhão de jovens ao redor do mundo. A Bárbara ouve música muito alta. Confessa que escuta nessa altura até quando vai pra rua. Muitas vezes alguém fala, ah, te cumprimentei na faculdade. Eu falo, desculpa, eu tava de fone. Não é nem a questão de você não ter reconhecido ou ouvido, você não ouviu. Eu não ouvi. Um estudo da Organização Mundial de Saúde alerta que a maneira que os usuários ouvem música aumenta o risco de desenvolver problemas auditivos. A maioria das pessoas apresenta, quando expostas a níveis exacerbados de ruído por longos períodos, já a sensação de hiperacusia, que é aquela sensação de sensibilidade auditiva, né? E também pode aparecer o zumbido, já a sensação de que não está conseguindo compreender adequadamente as palavras, quando essa lesão já fica permanente, né? E vem a perda auditiva. O grande perigo para a audição mora na exposição prolongada e excessiva a sons em volume alto, principalmente por meio daqueles fones que ficam praticamente dentro do ouvido, os intra-auriculares. Com a era aí dos smartphones, né? Eles já vêm com os fones que são utilizados aqui na concha, que ficam mais internamente, e esses são os mais prejudiciais pela proximidade com o ouvido. Quando nós utilizamos a concha externa, ela acaba abafando um pouco e, pela distância, diminui um pouco esse som até chegar lá nas estruturas internas do ouvido. A frieza dos números é gritante. Segundo estimativas da OMS, o risco de problemas auditivos atinge 50% da população entre 12 e 35 anos. Para os especialistas, o momento é de rever a maneira como ouvimos música no fone de ouvido. Mas calma, o recomendável não é tirar o acessório de vez. O ideal é manter o volume até 60% de sua capacidade máxima. E de vez em quando, por que não, dar um descanso aos ouvidos? Se a pessoa gosta muito de utilizar o fone de ouvido, eu recomendo que utilize no máximo uma hora por dia, né? E o som num volume baixo. Como que a gente vai poder medir, dosar, né? Qual que é a altura ideal? Idealmente, as pessoas que estão ao lado de quem está utilizando o fone não devem escutar essa música. E a pessoa que está utilizando o fone deve conseguir escutar os ruídos externos ainda. Essa é a altura ideal. E aí você consegue prevenir uma perda auditiva no futuro. E aí você consegue prevenir uma perda auditiva no futuro. E aí você consegue prevenir um